Olá, estou aqui em um salão de beleza que existe há 15 anos em Vicente Pires, no Distrito Federal. Eu vou conversar com a Vânia Passos, ela é proprietária, ela é cabeleireira há 26 anos e recentemente ela se formalizou como microempreendedora individual. Vânia, eu queria que você contasse pra gente por que você resolveu se formalizar e quais são as vantagens? Porque a carga tributária fica bem menor e quando tem funcionário os custos também são menores e dispensa o contador. É fácil se cadastrar. E quais são as suas expectativas agora pro seu próprio negócio? Eu quero transformar o salão num centro técnico para cabeleireiros.